O que ele falou, Tia Ju, que é difícil porque tem poucos? É um pouco mais difícil ter bailarino adulto. É um pouco mais difícil ter bailarino adulto, é verdade. E olha que coisa boa, né? Por quê? Porque quando a gente é raro, a gente se torna mais caro. Sim, tudo que tem pouco é mais caro, né? Então, você, por ser homem, já é raro, né? No mundo do balé. Então, você tem condições de dançar como bailarino convidado. Talvez pela idade, não mais numa grande companhia. Mas como bailarino convidado, como professor. Você tem condições de criar uma carreira dentro do balé. Então, olhe essa possibilidade, né? Essa questão de ser homem como uma possibilidade. A concorrência é menor entre os homens. E o segundo ponto, que é a questão do balé adulto. Você pode ser um dos grandes incentivadores. Pra outros homens adultos. Sim? Isso é uma coisa que eu falo sempre com o Fábio. Fábio não tá aí, né? Mas ele vai ver essa live depois. E aí, tente se aproximar de outros bailarinos adultos. Tem o Fábio, tá? Que é aluno do TBD. Tem o Valdely, também aluno do TBD. Tem outros meninos, que eu não lembro mais o nome. Tem o Tiago. Procura eles aí. Eu sigo eles, tá bom? Então, você vai lá no meu Instagram. Vai lá nas pessoas que eu sigo. Você vai achar eles. Dá uma olhadinha lá. E direto, eles estão postando stories. E eu marco eles também, tá? Mas esteja perto de outros bailarinos adultos. Por mais que seja distante de você no mundo físico. No mundo online, tudo é possível. Tá bom? Música 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 Tchau, tchau.